Olá, meu nome é Helena Donato, sou facilitadora do Espaço de Arte Selga. Hoje aqui nós vamos aprender a fazer um lírio. Nós temos um kit com vários moldes, forminhas para doces. Esse kit aqui, nós temos esse molde que também, além do lírio, você também pode fazer outras forminhas, tá? Tem outros modelos também de lírio, tá? De cinco pontos, mas eu vou fazer só de duas. Então, aqui eu vou usar os tecidos cetim. Esse cetim, ele vem engomado, é vendido aqui na Selga, tá? Com várias cores. E o voal. O voal, ele já não vem engomado, tá? Nós temos que engomar com cola e álcool e também a tela escócia, que nós vamos usá-la. Vamos pegar o tecido e riscar pelo avesso, tá? Eu vou riscar duas unidades. Vou finetá-lo. E vou cortá-lo. Contornando em cima do risco. Vou dar um pique aqui, ó. Ela fica linda, fazendo também uma composição com o arranjo da mesa, né? Se for de lírio. Vou pegar o brilho, olha. Os dois lados, que tem um brilho, viro e alfineto de novo. Vou pegar o voal, que já está engomado. Vou riscá-lo também. Vou alfinetar e vou cortar. Cortar também em cima do risco. Duas unidades. Cada uma tem duas unidades. Pra mim, o lírio, quanto mais camada tiver, as quatro camadas, mais bonita ele vai ficando. Ou você também tem a opção de fazer o lírio só com cetim ou só com voal. Deu pique. Eu aqui, eu já aqueci o gofrador lírio imperial. Vou pegar o cetim. E vou colocar aqui com o brilho pra baixo. O brilho, eu não vou colocar pra cima, vou colocar pra baixo. E outra observação. Quando é um cetim que ele mancha, você nunca coloca o voal junto, tá? Porque ele pode manchar o voal. Então, aqui, como eu falo, quanto mais quantidade, melhor pra frisar, tá? Eu aqui, eu só estou fazendo com duas unidades. Vou ajeitá-lo. E vou apertar. Tá? Ele tem, o tecido tem que aquecer. Não esqueça que o tecido tem que aquecer. Não é colocar e tirar rapidinho. Não, o tecido tem que aquecer pra ser frisado, tá? Olha, ele aqui, ó, como é que ele fica. Ele vai ficando uma finura. Ele fica um pouquinho mais fino. Esse aqui, o imperial. Temos o gofrador também de cinco pétalas. O lírio de cinco pétalas. Vou pegar uma base redonda, tá? Onde que eu vou colocar aqui. Pode ser com brilho ou sem brilho, tá? Tá? Vou passar cola circular, tá? Vou colá-lo. Eu posso trabalhar com ele, tanto essa parte aqui de cima, e colocando esses dois, ou colocando e intercalando, tá? Vou passar cola de novo. Circular. Vou colocar uma gotinha aqui, ó, no meio. Intercalando de novo. Outra base menor. Cola circular. Cola circular. Pra poder ele segurar melhor, tá? E vou intercalar aqui, ele vai dar um brilho aqui, ó. Outra gotinha aqui no meio. Qual ele vai trabalhando, boto aqui, a base. Estrela. Colei, vem o fundo de doce, que já tá aquecido. Coloco aqui. Eu só aqueço, com observação, eu só aqueço a parte de baixo, tá? Do fundo de doce. Essa parte aqui, eu não aqueço. Fica melhor pra trabalhar. E a cola, ela não fica saindo na parte de cima. Então, ela dá aquele impacto. A parte quente com a parte fria. E aqui está a forminha feita com o gronfador Lira Imperial. Essa foi a nossa demonstração de hoje, do curso de forminha pra doces. Se você estiver interessado e quiser aprender a fazer essas lindas forminhas, vem aqui pro Espaço de Arte Selga. Eu estou aqui ministrando as aulas de forminha pra doce, toda terça-feira, no horário de 3 às 15h20. Também, eu tenho um curso online. Se você estiver interessado e não tem tempo de vir aqui na Selga ou que mora longe, nós temos um curso online. Basta acessar o site da Selga e ver como que você pode entrar e comprar esse curso online e trabalhar em casa. Está muito fácil esse curso online de aprender. Não tem segredo nenhum. Está bem explicado. Explica como engomar, cortar, fazer várias forminhas. Te aguardo aqui no Espaço de Arte Selga.